Com a queda de temperatura e o tempo seco, os casos de conjuntivite em Prudente dispararam. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o crescimento foi de 133%. Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente. Nakato, boa tarde pra você. Quantos casos até agora? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, passam de 2 mil casos. Já viu que foram registrados de janeiro até julho deste ano. Pra você ter ideia, no mesmo período do ano passado, os casos chegaram a cerca de 888 casos de conjuntivite registrados aqui em Presidente Prudente nesses sete primeiros meses do ano. Mas também há números que não são contabilizados com frequência por conta das clínicas particulares, as pessoas que optam por esse tipo de atendimento, que não chega à rede municipal de saúde. Mas pra falar um pouco mais sobre isso, eu tô aqui com a Elane Bertacco, diretora da Vigilância Epidemiológica. Elane, esses números pra esse ano são preocupantes? Boa tarde. Boa tarde. O que nós tivemos, sim, foi um surto em março e abril, totalizando em 940 casos. Mas a conjuntivite, ela é uma doença que ocorre o ano inteiro. Então, o que acontece com as unidades? Elas enviam uma planilha semanalmente pra vigilância, se elas tiveram ou não casos. Então, sim, tivemos um número, como você disse, mais de 2 mil, mas considerado até o momento agora normal, sem surto. Elane, vamos falar sobre prevenção. O que as pessoas devem fazer pra evitar o contágio? Então, as pessoas, quando elas forem em algum local aglomerado, chegando em casa, sempre fazer o uso da lavagem das mãos. Não só pra conjuntivite, como pra outras doenças também. Se não tiver como lavar as mãos, uso do álcool em gel. E o que a pessoa não deve fazer? Coçar os olhos. Se for diagnosticado conjuntivite, não compartilhar seus objetos pessoais, até o uso de maquiagem, ela não deve fazer. E ficar em casa, já que o médico deu o atestado pra que ela se restabeleça, fique em casa, faça uso da medicação pra que você não contagie outras pessoas. Tá certo, Elane. Obrigado pela sua participação com a gente. E olha, os primeiros sintomas, né, começou a aparecer aquela vermelhidão nos olhos, um certo ardor e também uma intolerância à luz, aquele aumento na secreção também. A primeira coisa sempre é procurar um médico pra receber o atendimento adequado. Afinal de contas, a gente sabe, né, como a Elane disse, resumidamente, higiene pessoal é o mais importante pra evitar o contágio da conjuntivite. Casa grande. Eu diria que é fundamental, Nakato, e outra coisa, não vai se automedicar, hein, pessoal. Não tem no primeiro sinal, vou pingar um colíriozinho que eu tenho aqui, que o vizinho indicou, que foi bom pra fulana, pra ciclana. Isso não adianta, pode piorar ainda mais um quadro de conjuntivite. Valeu, Nakato, pelas informações ao vivo de Prudente. Não vai se encontrar, mas também pode piorar ainda mais um quadro de conjuntivite. accounting e já tem no primeiro sinal, eu não sei. É o primeiro sinal, eu pensei que é um visitante pra caramba.